Agora eu vou fazer aqui, vou tentar cantar a música que eu fiz pra Deus Não é a luz igual o seu louvor Não é a luz igual o seu louvor MC Negueva cantando pra Deus Não é a luz igual o seu louvor Não é amor igual o seu louvor Que retrai em meus corações Deus tá em tudo Os olhos tos de pensamento Vivendo meu coração Deslago a paz de crer dentro do peito Reinando uma só união Olhando o pensamento que se foi Porque Deus sempre aqui me conduz Lembrar e relato o que aconteceu Oh Jesus Likey Likey E aí E aí E aí